Pessoal, vamos lá, mais uma questãozinha aqui da Banca CP com nível fundamental aplicado na Prefeitura Municipal de Matinhas, tá bom? Questões 21, 22, 23 já estão no canal, vou fazer agora 24, 25, 26, depois 27, 28, 29 e 30, tá bom? Gostaria de dedicar esse vídeo ao meu amigo Teodomir, que acabou partindo de uma maneira muito trágica, era um menino muito bacana, fazia o meu curso de matemática para professores, tinha canal aqui no YouTube, estava muito material da Banca CP com, da Banca Facete, enfim, foi uma perda muito grande para a gente, certo? E fiquei muito triste com a partida dele, mas Deus sabe todas as coisas, tá certo? E vamos lá, tá bom? Olha só, a questão diz assim, a Prefeitura de uma cidade verificou que apenas 22% das 150 ruas estão pavimentadas, com o objetivo de aumentar essa porcentagem para 40%, ó, 40%, quantas ruas devem ser pavimentadas pela Prefeitura? Então veja só, de 22% para 40%, vai quanto? Vai um aumento de quanto? Vai um aumento de 18%, tudo bem? Então 22% já está pavimentado, então ele quer aumentar para 44%, certo? Quantas ruas devem ser pavimentadas? 18% de 150, é o que a gente tem que fazer aqui, tá? Então a gente está com essa pergunta na nossa cabeça, ó, 18% de 150, dá para fazer por regra 3, caso você queira, certo? Mas eu prefiro fazer assim, ó, vou fazer 18 vezes 150 e vou dividir o resultado por 100, eu já posso cortar esse zero com esse, ó, certo? E agora vou fazer 15 vezes, 15 vezes 18, dividido para 10. Pessoal, fazer 15 vezes 18 é a mesma coisa que fazer 9 vezes 30, percebem? Mas 9 vezes 30 eu sei fazer, ó, dividido para 10, ó. Veja o que é que eu estou fazendo, ó. Eu peguei o 18, dividi por 2 e dobrei o 15, aí o resultado da multiplicação fica inalterado. E a conta é muito mais fácil de ser feita, ó, porque, ó, ó, esse zero dança com esse e sobrou apenas 9 vezes 3, 27, ó, 27, com certeza é a letra C a nossa resposta. Tá, então questão 24, resposta correta, letra C. Beleza, pessoal? Tranquila, questão de boa, né? Então, tranquila. Vamos agora fazer a questãozinha 25. Essa questão era um pouco trabalhosa, tá? Um pouco trabalhosa, envolvia a raiz, enfim, um bocado de coisa aqui, certo? Se A é igual a raiz cúbica de 3 à quarta vezes 5 à quinta e B é 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 64, então, A dividido por B é quanto? Aqui, pessoal, é conveniente a gente fazer o seguinte, ó, a gente encontrar uma forma mais simples para esse A, né? Esse A é a raiz cúbica de 3 à quarta vezes 3 à quinta. Pessoal, multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e faz o quê com os expoentes? Você soma. Quando é uma divisão, você subtrai, tudo bem? Então, vai ficar a raiz cúbica de quanto? Raiz cúbica de 3 elevado a 9, tá? Raiz cúbica de 3 elevado a 9. Esse 3 elevado a 9, pessoal, usando propriedade de raiz novamente, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar como sendo 3 elevado a 3, perdão, 3 elevado ao quadrado elevado a 3, percebem? Então, eu posso cortar esse daqui, ó, com esse, ó. Aí ficou quanto? Ficou 3 ao quadrado apenas, que é 9. Tudo bem? Então, eu estou usando propriedade de potência, ó, 3 elevado a... Ah, está errado aqui. É 3 elevado a 3, tá? Aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui, ó. 3 elevado a 3, tá? Corrige aí. Esse aqui dá 27, na verdade. Tá? 27. Porque 3 elevado a 9, 3 elevado a 3 elevado a 3, ó. Como é que eu faço? Potência de potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, recorda comigo. Quando é multiplicação de potência de mesma base, repeta a base, somos expoentes. Quando é divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtra os expoentes. E quando é potência de potência, como é o caso aqui, é você multiplica os expoentes. Tudo bem? Multiplica os expoentes. Então, por isso que aqui vai dar quanto? 3 elevado a 3 elevado a 9 é 3 elevado a 3 elevado a 3. Tudo bem? Aí, você corta esse raiz cúbico com esse expoente 3 aqui e fica 3 ao cubo, que é 27. Tudo bem? Vamos fazer agora, ó, o B. Quem é esse B? Esse B. Já vou fazendo, ó. 3 elevado ao quadrado é 9. Vezes, vezes. Raiz cúbica de 64, pessoal, pensa comigo. O número que é multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, que dá 64. Aí, você testa, né? 3 vezes 3, vezes 3, 27. Então, o valor é maior que 3. Testar o 4. 4 vezes 4, vezes 4. Porque a raiz elevada a 3, raiz cúbica, é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. É 4 vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16, 16 vezes 4, dá 64. Então, achei aqui a minha resposta. Raiz cúbica de 64 é 4. Aí, 9 vezes 4 é 36. Pronto. Então, eu já tenho o A e já tenho o B. Eu já tenho o A e eu já tenho o B. Aí, a questão que é o quê, pessoal? A questão que é A dividido para B. Quanto que é A dividido para B? A dividido para B é 27 dividido para 36. 27 dividido para 36. Vamos ver quanto é que dá. Dá para fazer uma simplificação, né? Simplificar tudo por 9. Aqui e aqui também, ó. Dividido simplificando tudo por 9. Ora, 27 dividido para 9 dá 3. 36 dividido para 9 dá 4. Aí, sobrou quanto? 3 dividido para 4. Vamos vir para aqui, ó. Quem não sabe que é 0,75, você vem para cá, ó. 3 dividido para 4, ó. Então, acrescenta um 0, 0, virgula. Tá? 30 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28, para 30 falta 2. Acrescenta um 0. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, para 20, 0. Resposta, portanto, é 0,75. 0,75 é a nossa resposta. E bate aqui perfeitamente com a letra B. Beleza? Letra B é a nossa resposta correta. Tá? Vamos lá para a última questão desse vídeo. Questão 26. Depois a gente corre de 27, 28, 29 e 30 no próximo vídeo. Tá bom? Ó, Amanda e Bruno leram o mesmo livro, mas concluíram em tempos diferentes. Amanda dedicou-se à leitura de 20 páginas por dia, ó. Amanda, 20 páginas por dia, enquanto Bruno leu 15 páginas por dia, ó. 15 páginas por dia. Sabendo que Bruno levou 4 dias a mais do que Amanda para finalizar a leitura, quantas páginas esse livro possui? Então, veja. Nesse tipo de questão, você poderia equacionar, encontrar o número de páginas equacionando, tá? O que é que eu sugiro você fazer nesse tipo de questão? Eu sugiro que você teste os valores. Por exemplo, você vai chutar que a resposta correta é a letra A. Bom, vamos ver se dá certo com a letra A. Ora, se for a letra A, é 360, né? Então, 360, a menina Amanda, ela leu 20 páginas por dia. 360 dividido para 20, ora, eu posso simplificar aqui, ó, né? Posso simplificar aqui, fica quanto? 30 e dá 18. Então, ela teria gastado 18 dias, certo? O Bruno, ele lê 15 páginas por dia. 360 dividido para 15, você pode simplificar tudo por 3. Eu estou vendo que de cara é divisível por 3, ó. Então, veja. 360 para 3 dá 120. 15 para 3 dá 5, né? Dá 5. Quanto é 120 dividido para 5? É 24. Perceba que nessas condições, ó, ela leu em 18 dias e ela leu em 24 dias. A diferença foi de 4 dias? Não. Portanto, não pode ser a letra A a nossa resposta correta. Porque se eu supor que a letra A, eu chego que eles passaram... Ela leu em 6 dias a mais do que ela. Então, não pode ser a letra A. Será que a letra B, será que foram 180 páginas? Bom, 180 dividido para 20. Eu posso simplificar, ó. Sobrou 18 para 2. 9. Então, ela leu em 9 dias. Agora, 180 dividido para 15. Eu vou simplificar tudo por 3 de novo, ó. Certo? Aí vai ficar aqui, ó. 180 para 3 dá 60 e 15 e dá 5 aqui, né? 15 para 3 dá 5. 60 para 5 dá 12. Ele leu em 12 dias. A diferença foi de 4 dias? Não. Ela leu em 9 e ele em 12. A diferença foi de 3 dias. Beleza? Foi de 3 dias. Certo? Então, eu já não vou... Cadê aqui? Cadê aqui? Percebe que a diferença está aumentando, ó. Aqui, ó. Quanto mais o número aumenta, mais vai ser essa diferença. Então, eu vou dar um chute aqui no 300. O 120 eu já vou deixar de fora, ó. Certo? Já vou deixar o 120 de fora, porque não vai fazer sentido, ó. Se com 180, essa diferença já foi menorzinha, foi 3, ó. Eu já vou jogar ali no 300, tá? Vou testar o 300. Se não der certo, eu tocho 240. Mas vou testar o 300. Já na letra D. Supondo que a resposta é 300, ó. Então, a pessoa que está lendo em 20 dias, ó. 300 para 20, ó. Eu já posso simplificar aqui, ó. Dá 15, né? 15. Então, ela leu em 15 dias. E ele? 300 dividido para 15, né? Ele está lendo em 15, 15 páginas por dia. Então, ó. 300 para 15. Você pode pegar 30 para 15, que dá 2, né? 2. Tudo bem? Então, vai dar 20, né? Então, também não é. A diferença aqui foi de quanto? A diferença foi de 5. Ele quer uma diferença de 4. Então, vai ser o 240, que é menorzinho ali, né, ó. Então, a letra E. 240. É 240. 240 dividido para 20, porque ela lê 20 páginas por dia, ó. É 12, né, ó. Você pode simplificar aqui, ó. 24 para 2 dá 12. E 240, ela lê 15 páginas por dia, né? Então, dividido para 15, ó. Eu vou simplificar tudo por 3, ó. 240 para 3, ó. Dividindo tudo por 3 aqui, tá? 240 por 3 dá 80. E 15 para 3 dá 5, ó. Ora, bateu perfeitamente, ó. Porque 80 dividido para 5 é exatamente 16, ó. Perceba, ela leu em 12 dias, ela leu em 16 dias. Resposta correta. 240. Então, é uma maneira de se fazer essa questão. Tudo bem? É uma maneira de se fazer essa questão. Você poderia equacionar, certo? X dividido para 20 é igual a X dividido para 15 mais 4. Você poderia fazer aí o equacionamento. Tudo bem? Gente, essa foi a questão 26. Beleza? Essa foi a questão 26. Eu vou voltar na sequência com as questões 27, 28, 29 e 30 para vocês, tá bom? Quem não for membro do canal vai passar uns dias para poder ficar disponível para vocês. Quem já for membro já vai ter acesso imediatamente, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Abertura